Basta uma volta pelas ruas da capital para perceber que aumentou o número de imóveis fechados. São imóveis comerciais à espera de novos inquilinos. E isso aconteceu pela cidade inteira, não importa a região. O SECOV, Sindicato das Imobiliárias e Condomínios do Estado de Goiás, estima que o número de imóveis comerciais fechados em Goiânia já representa mais de 30%. Um índice alto e que acende um sinal de alerta. A gente tem observado, não só em melhores bairros de Goiânia, como no centro e em outros bairros também, a existência de grandes imóveis comerciais para serem alugados. Reflexo de que, quando do advento da pandemia, muitos bares, muitos restaurantes, diversas outras atividades tiveram impacto muito grande e tiveram de encerrar suas atividades. Então, por isso que ainda nós não retomamos ainda a níveis de anos anteriores. O vice-presidente explica ainda que, além da pandemia, o reflexo de crises no exterior, como a guerra na Ucrânia e a alta das taxas de juros no Brasil, também são responsáveis pela situação. Nós estávamos convivendo com juros de 2%, 3%, de hora para outra, a gente está acima de 13%. Isso, infelizmente, tem um impacto muito grande na cadeia produtiva, no segmento da construção civil, no segmento da locação, em todos os aspectos, influencia. Imóvel fechado é sinônimo de prejuízo. Por isso, a dica do sindicato do segmento, tanto para donos de imóveis quanto para as imobiliárias, é que reavaliem os preços praticados atualmente. Diante do cenário de inflação, é bem mais vantajoso receber menos pelo contrato, seja de compra ou aluguel, do que não receber nada e ainda arcar com os custos de manutenção, condomínio e impostos. Ana Carla é corretora experiente. Ela explica que muitas vezes precisa convencer o dono do imóvel a atualizar os preços de acordo com o mercado. E o mais sensato é ficar aberto às negociações. Dono do imóvel, né, ele quer colocar um valor maior para ter aquela renda ali, mas tem algumas salas, vamos dizer assim, comerciais no próprio prédio, que o vizinho está pedindo um preço menor. Às vezes, isso é um dos motivos que nós temos bastante sala fechada. No caminho inverso, a procura de imóveis residenciais para compra ou aluguel é grande, mas há pouca oferta no mercado. Muitas pessoas querem uma casa mais espaçosa, um local mais tranquilo, né, e o mercado nosso não está preparado para atender essas pessoas, está em falta. Nós temos aqui casa em condomínio fechado, quando entra, aluga muito rápido. Apartamentos em localização, assim, mais centralizada, que é o filho que vem do interior para estudar. Enfim, hoje nós temos, assim, bastante procura e poucas unidades para alugar.